Alô, Niterói! Alô, São Gonçalo! Eu gosto assim! Vamos nessa, Viradouro! Canta, comunidade! Agora é pra valer! A Viradouro, num canto de amor Vem exaltar O carnaval, os carnavais Lembranças que o tempo não desfaz A Viradouro, num canto de amor Vem exaltar O carnaval, os carnavais Lembranças que o tempo não desfaz Não foi dessa vez Não foi dessa vez E o mal com o mundo acabaria Pois a sensatez Do Deus bom o não fim a profecia Trouxe o bem muito mais forte Pra nossa sorte É festa, o ferro, a doce ou Os sonhos, os sonhos novamente se alimentam Dessa magia que encanta por leões Na doce busca dos seus ideais Reaquecendo os corações Reaquecendo os corações Por toda a cidade A felicidade A felicidade Refloresce no calor dessa folia Não, não há tristeza Que possa suportar tanta alegria Foi assim Assim Surgiram ranchos e cordões Orquestras animavam os salões O mergulho colorido O mergulho colorido A beira-mar Enfim Enfim Flores, confete e serpentina E a batucada E a batucada em cada esquina O meu livro em poesia Cantar Na alma Na alma Do samba De preta De preta textura São dias e bambas Reza Que cura A cura A cura Energia provocando emoções Reacendendo o fogo das paixões Sensações que se viu Dê nascer Nas cinzas Nas cinzas Uma explosão de prazer A vira douro Num canto de amor Num canto de amor Vem exaltar Carnaval O carnaval Lembranças que o tempo Não nos faz A vira douro Num canto de amor Vem exaltar Carnaval O carnaval Dos carnavais Lembranças que o tempo Não nos faz Não foi dessa vez Não foi dessa vez Viu novo Um mundo a cada dia Uma felicidade Pois a sensatez A luta é presidente de Umbra O Deus como da unguinha Proficia Trouxe o bem muito mais forte Pra nossa sorte Refresce ao perro A docior Os sonhos Os sonhos novamente se alimentam Dessa magia Quem canta A doce busca Na doce busca Dos seus ideais Reaquecendo os corações Por toda a cidade A felicidade Refloresce no calor Dessa folia Não, não há tristeza Que possa suportar tanta alegria Por toda a cidade A felicidade Refloresce no calor Dessa folia Furacão Não, não há tristeza Que possa suportar tanta alegria Foi assim Assim Surgiram banchos e corpões Orquestras Orquestras Na alma Na alma Do samba De preta Textura São dias São dias E bambas Reza Que cura A cura A cura Energia provocando A emoção Reacendendo o fogo Das paixões Sensações Que se viu Renascer Nas cinsais Uma explosão De prazer A viradouro Num canto de amor Vem exaltar O carnaval O carnaval Nos carnavais Lembranças que o tempo Não nos faz A viradouro Num canto de amor Vem exaltar O carnaval O carnaval Lembranças que o tempo Não nos faz A viradouro Num canto de amor Vem exaltar O carnaval Nos carnavais Lembranças que o tempo Não nos faz Lembranças que o tempo Não nos faz Eu gosto assim